Um bom dia a todos. Bom dia. Como é bom ver essa casa, essa entidade, com tantas pessoas importantes e tão cheia de pessoas, de conhecimento aqui dentro. Muito obrigado. Cumprimentando, primeiramente, ao nosso prefeito, Antônio Francisco Neto, e também ao presidente da Alerj, André Siciliano, cumprimento todas as entidades aqui presentes. Cumprimento também e agradeço a todos os empresários, entidades acadêmicas e os demais presentes. A CDL, de Volta Redonda, se coloca à disposição e agradece sempre por estar participando de eventos como esse. Evento esse de suma importância para o interior do Estado. Muito obrigado a todos e que vocês tenham um ótimo dia. Vamos assistir agora o vídeo institucional da Alerj. Sabe por que a Alerj está mais perto de você? Porque ela está ainda mais aberta à participação popular, ágil e transparente. Não por acaso, a Alerj é hoje o parlamento mais produtivo do Brasil. Também está mais perto de você porque é sensível às mudanças e necessidades da população, criando leis para minimizar os efeitos da crise econômica, como a que garante luz mais barata para os produtores rurais, incentivos aos setores atacadistas de bares e restaurantes, o Super RJ e o Vale Gás, além da redução do imposto do arroz e do feijão. E mais perto porque gasta menos com o Legislativo Estadual e devolve recursos em benefício da população fluminense. Em três anos, mais de um bilhão de reais foram economizados e devolvidos ao Estado para serem aplicados em áreas prioritárias como a saúde. São investimentos destinados aos municípios para o combate à pandemia, para a Fiocruz investir em programas de enfrentamento à Covid nas comunidades e até mesmo para a pesquisa de novas vacinas. A Alerj também está mais perto porque é a favor do bom debate de ideias, independentemente de ideologia. Uma Assembleia Democrática, diversa e representativa, que trabalha em harmonia com todos os poderes. A CPI dos Royalties é um exemplo dessa parceria. As discussões na comissão vêm contribuindo para aumentar as receitas do Estado. Está mais perto porque está mais moderna, sustentável e acessível. A mudança de sede trouxe novos conceitos de acessibilidade, tecnologia e sustentabilidade. E o Legisla aqui é mais um passo nessa direção. Um aplicativo que amplia ainda mais a participação popular. Com ele, além de ter acesso a toda a legislação estadual, o cidadão pode sugerir ideias para serem transformadas em lei. Está mais perto porque o debate de soluções para o futuro da nossa economia é permanente, o que aproxima você e todo o Estado de uma vida melhor. A histórica criação e aprovação do Fundo Soberano é mais um exemplo do trabalho da Alerj. O fundo é um marco para o Rio de Janeiro. Significa um passaporte para o futuro, menos dependente exclusivamente do petróleo, e mais autônomo e livre, com capacidade de investimento em áreas diversas e sustentáveis em todas as regiões do Estado. Vamos juntos com a Alerj debater, planejar e construir o Rio de Janeiro que a gente tanto quer e merece. Alerj, mais perto de você. Bom dia a todas e todos. Quero aqui agradecer a presença de todos. Quero aqui saudar os prefeitos presentes. Diogo, prefeito de Resende, a prefeita Deise de Paraíba, o nosso Fernandinho Graça, o nosso amigo Serfiote, o Alexandre, o nosso Ednardo, prefeito de Pinheiral. Eu vi o, eu acho que eu vi ali o Zé Osmar. Se estiver por aí. Então vem aqui, por favor, meu irmão. Participa conosco um pouquinho aqui. Saudar o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo. Saudar o Furlani, presidente da Câmara de Barra Mansa, e já agradecendo aos vereadores de Barra Mansa pelo dia de ontem. Saudar o nosso prefeito, que está recebendo aqui a reunião, o nosso neto. Saudar o Ricardo Lodi, reitor da UERJ, que daqui a pouco vai anunciar umas coisas bacanas aqui para a região. Saudar o meu irmão, meu amigo, Marcelo Cabeleireiro, que faz um trabalho bacana de defesa da região especial de Barra Mansa na Assembleia. Saudar o meu irmão, meu amigo, Ronaldo. Eu sempre, eu sempre toco. Nossa Anquieta aqui, presente, deputado estadual. Saudar os representantes da indústria, do comércio, dos sindicatos. Saudar a especial aqui, vereador de Barra Mansa, meu irmão, meu amigo, Valmir. Vito. Saudar o Dailei, que está presente, nosso maior exemplo do Fluminense aqui na região. Está presente o meu irmão, meu amigo, com a sua esposa, nosso amigo Pesão, ex-governador, com a Maria Lúcia aqui, conosco acompanhando. Mauro Osório é o nosso economista, professor da UFRJ, que vai fazer já uma apresentação. queria ser muito sucinto e rápido. A gente veio aqui para ouvir os atores da área econômica, ouvir os prefeitos, os vereadores, porque é muito fácil para o político achar que sabe tudo, que sabe o que a região precisa. Mas, mais que isso, aproximar a Assembleia, fazer uma prestação de conta, e a gente vai ter uma reunião muito dinâmica, vocês verão. Então, a ideia é que a gente vai abrir para os representantes da indústria do comércio, dos sindicatos, vão falar entre três e cinco minutos e vão fazer propostas. No dia de ontem, fizemos uma reunião bacana com os prefeitos, fizemos depois uma reunião onde ouvimos os representantes dos setores aqui, do comércio, da indústria, dos sindicatos. Foi muito, muito boa a reunião, muito proveitosa. E, ao decorrer das falas, a gente vai tentando aqui já demonstrar o que a gente já andou. Algumas demandas que nós ouvimos no dia de ontem e algumas que são comuns a outras regiões. Dizer, meu muito obrigado pelo carinho, pela recepção, do dia de ontem e do dia de hoje, de toda a equipe. Agradecer aqui a Geisa, agradecer ao Rui, agradecer a Priscila, todos que estão nos acompanhando aqui, a Cris. Então, meu muito, muito obrigado. A ideia é discutir o futuro do Estado para além dos royalties. O Estado vive hoje um momento único. O preço do barril do petróleo, 83, 85 dólares. O câmbio, também, uma valorização muito expressiva. E a gente precisa pensar no Estado, pós-pandemia, pensar no Estado para uma saída, porque o Estado vem se desindustrializando ao longo de décadas. A gente tem só perdido, perdido, perdido. Se a gente voltar à década de 80, a gente vai lembrar da Bolsa de Valores, a sede dos grandes bancos. E eu fiz uma provocação hoje, pela manhã, ao Neto, que a gente precisa trazer de volta para a cidade de Volta Redonda, ou para o Estado do Rio de Janeiro, a sede da CSN. Porque é fundamental ter a sede da maior indústria da região aqui. Então, ontem já discutimos algumas propostas, mas a gente quer ouvir, e a gente aqui, ao longo da reunião, vamos dar os encaminhamentos. Então, agradecer à presença de todos aqui. eu vou pedir aos expositores que possam, entre três e cinco minutos, fazer uma saudação e dizer que cada área dá necessidade, dá prioridade. A ideia é que a gente possa discutir investimentos estruturantes, investimentos esses que possam atrair novos investimentos para gerar emprego e gerar renda no Estado do Rio de Janeiro. O Fundo Soberano foi pensado sempre com o excedente da arrecadação dos royalties. O ano de 2020, o Estado arrecadou 11,4 bilhões em royalties de participação especial. Esse ano, nós já arrecadamos mais de 16 bi. Seguramente, vamos arrecadar mais de 18 bilhões de reais. Então, no mínimo, vamos ter 2,4 bilhões de reais no fundo. Segundo a projeção da Secretaria de Fazenda, no próximo ano, é estimada uma receita de torno de 24 bilhões de reais. Então, seguramente, já teríamos aí quase 5 bilhões a mais da arrecadação e mais 1,5 bilhões para o fundo. Mais que isso, o fundo também poderá ser capitalizado com recursos do Tesouro, também com recursos advindo de algumas demandas judiciais que o Estado tem com as petroleiras. Está aqui o governador pesão, nós, desde 2012, na Assembleia Legislativa, estávamos tentando fiscalizar os abatimentos da participação especial dos royalties. Os royalties, Sergei, é a segunda maior receita do Estado. O primeiro é o ICMS. E dos royalties, dois terços são participação especial. só que é uma caixa preta, nunca, nunca o Estado teve acesso à contabilidade. Eles abatem, eles abateram em 2020, pesão, 93 bilhões de reais na participação especial. Tivemos 19 bilhões de reais de amortização de investimentos, 19 bi. e tem um campo na prestação de contas dos abatimentos de 3,8 bilhões de reais chamado abandono de campo. Ora, se eles amortizam o investimento, abatem anualmente aqueles investimentos realizados, por que abater mais 3,8 bi? Então, quando a gente pega os abatimentos e a gente está falando de números grandes, a gente precisa se deter e avançar na fiscalização. A gente, desde 2012, tentávamos fiscalizar os abatimentos. Por uma decisão do STF, deu essa autorização que o Estado possa, pode entrar, prefeito Diogo, na contabilidade das petroleiras e ver o que é onde está sendo abatido a participação especial. ficamos quase dois anos, pesão, para assinar um convênio com a ANP, buscando, buscando, e as petroleiras correndo, depois da decisão do STF. Até que, em fevereiro desse ano, o Estado, comparando com o trimestre anterior, perdeu 850 milhões de reais na participação especial. Eu, conversando com o secretário de Fazenda, falei, vou fazer uma CPI da participação especial. Ele falou, eu vou gostar. então falei, três horas da tarde você vai ter a notícia. Protocolei um pedido de CPI, convidei o Luiz Paulo para ser o presidente, deputado Luiz Paulo, convidei o Márcio Pacheco para ser o relator. Só em instalar a CPI, a ANP correu para assinar o convênio de fiscalização. Imediatamente, menos de cinco dias após a instalação, as petroleiras procuraram, via ANP, a Secretaria de Fazenda para assinar o convênio. A gente viu que já no primeiro trimestre de 2021, janeiro, fevereiro e março, com as receitas recebidas em maio, fora da projeção da arrecadação, o Estado arrecadou mais um bi-450 milhões. Antes mesmo de ter o relatório final, antes mesmo de a gente ter acesso aos números. e uma coisa só que eu pedi, Lodi, ao Luiz Paulo, convida para todas as reuniões da CPI o Ministério Público Federal. Porque, se eles só negam os royalties na participação especial, o governo federal perde, porque, cada R$ 100,00 da participação especial que arrecada, R$ 50,00 fica no governo federal. R$ 40,00 nos estados produtores e R$ 10,00 nos municípios produtores. Então, segundo a própria estimativa do secretário, então, Guilherme, de Fazenda, o Estado e o governo federal perderam mais de R$ 30 bilhões nos últimos 10 anos. O Estado do Rio pode arrecadar em torno de R$ 9,8 bilhões do passado, mas mais que isso, com mais transparência, eu não tenho dúvida, estamos arrecadando mais de participação especial. Nos próximos 3, 4, 5 anos, com a entrada dos novos campos de produção, o Estado vai arrecadar mais. Logicamente, temos sempre a volatilidade do preço do mercado internacional e mesmo do câmbio. Mas eu quero aqui, antes de passar a palavra aqui para o primeiro expositor, fazer um reconhecimento. O Estado do Rio de Janeiro viveu, pós-agosto de 2014, um momento muito difícil. naquela ocasião, o preço do barril era R$ 105, caiu em 16, fevereiro de 16, para menos de R$ 28. O Estado perde 30% da sua receita e começa a atrasar salários, começa a atrasar pensionistas. Com a operação Lava Jato, e aí eu já vou adiantando que eu sou favorável à operação, mas não da forma que fez, que foi para quebrar as empresas, quebrou as empresas de engenharia nacional. Só uma grande empresa perdeu mais de 300 mil postos de trabalho para todo um setor no Estado que é responsável por 30% do PIB, que é o setor de petróleo. Em 16, o Estado perde 30% da sua receita. Com a coragem e a determinação do governador Pesão, foi para o Congresso, curando ainda de um câncer, e conseguiu uma lei que é a lei que, ao meu ver, ela ela diz que o Estado pode quebrar, que uma prefeitura também pode quebrar, que é a lei de recuperação fiscal. O Estado assina, a Assembleia vota mensagens difíceis, com a Assembleia cercada ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, a gente enfrenta aquelas mensagens, votamos, aprovamos, o Estado para de ter os bloqueios nas contas, bota o salário em dia e começa um novo momento do Estado. 17, 18, 19. A gente faz uma reformulação nas leis de CMS e o Estado melhora a sua arrecadação, que era para refletir início de 20, por conta da pandemia se viu refletir no final do ano de 20, a partir de setembro e outubro. Então o Estado vive um momento único, o Estado tem hoje, Pesão, mais de 25 bilhões de reais em caixa. Comparado a arrecadação janeiro, novembro, 21 com 20, sem SEDAI, mais de 14 bilhões de reais. SEDAI recebeu 16, repassou para o município, ficou com 8,5, agora recebe uma segunda parcela de 3 bilhões. Então o Estado tem mais de 25 bilhões de reais em caixa. Por conta da lei do regime de recuperação, o Estado vai aderir para mais 10 anos para renegociar sua dívida, que hoje é em torno de 170 bilhões de reais. O Estado não vai pagar nada no primeiro ano. Depois vai passar mais 4 anos pagando total de 9 bilhões de reais. Então, a gente está vivendo uma janela de oportunidade. E a vinda da Assembleia aqui, e falo aqui com a permissão do Anquieta, com a permissão do Marcelo, é para aproximar a Assembleia dos municípios, dos atores econômicos e políticos para discutir essa oportunidade que é, ao meu ver, uma janela. vamos usar o próprio recurso dos royalties para pensar o futuro, para pensar o Estado pós-pandemia e o Estado além dos royalties. Então, mais uma vez, agradecer o carinho e a atenção dos prefeitos, vereadores, de todos os presentes. Vou pedir ao Mauro Osório para fazer uma pequena exposição e depois vamos abrir com a palavra dos atores da região. Por favor, Mauro Osório. Obrigado, presidente. André Ciliano. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é a primeira Assembleia no Brasil a ter uma assessoria fiscal que eu tenho a honra do presidente André ter me convidado para presidir e a única no Brasil e é exatamente para a gente superar essa tradição do Estado do Rio de Janeiro de pouca reflexão regional, de a gente brigar muito pelo país e brigar um pouco pelos nossos interesses legítimos. Então, a ideia é com o Fundo Soberano e com essa possibilidade de rótulos crescentes e, enfim, quer dizer, esse novo momento fiscal do Estado do Rio de Janeiro a gente conseguir sair do longo círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. Antes ainda de começar, saudar o Neto, o prefeito Neto, saudando todos os prefeitos, Maria Lúcia, meu querido tesão, também uma alegria ver vocês aqui e dizer o seguinte, quer dizer, o Médio Paraíba, quando a gente olha as oito regiões de governo do Estado do Rio de Janeiro, ele é o que está melhor posicionado. Do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de estrutura produtiva, do ponto de vista que está entre os municípios no Estado do Rio de Janeiro, que menos precisou do auxílio emergencial no ano de 2020, é uma região que o Estado do Rio de Janeiro perdeu 13% dos empregos formais, na crise que o Brasil passa, política econômica desde dezembro, desde janeiro de 2015. Essa região praticamente não perdeu empregos e já vem recuperando agora desde 2020 e na indústria, inclusive, tem o primeiro crescimento. Eu acho que uma coisa muito importante em economia regional é que existem atividades indutoras e induzidas. O que são atividades indutoras? São aquelas que podem trazer renda nova. E o Médio Paraíba, pela industrialização que ele já tem, ele tem muita indústria indutora, ou seja, vende para fora, traz renda nova para a região, gera emprego formal na região, mas ainda pode crescer muito, a gente ainda pode encadear muito. Uma referência que a gente tem usado na Elérgia é Santa Catarina. Santa Catarina, no Brasil, hoje está com a taxa de desemprego de 14%. O Estado do Rio de Janeiro 18%, Santa Catarina é 5,8%. Então, a partir dessa base produtiva, a partir da indústria que a gente já tem, como é que a gente usando o Fundo Soberano pode trazer investimentos que gerem um ciclo virtuoso para frente. Santa Catarina, as empresas não são enclaves, elas são âncoras, elas têm toda uma rede de fornecedores. O presidente André estava falando da Petrobras. Eu defendo a Petrobras, defendo que ela continue sob controle governamental, ela é fundamental para o país. Mas a Petrobras é um enclave no Estado do Rio de Janeiro. É uma vergonha a forma como a Petrobras calculava os royalties, as participações especiais sem nenhum controle. A CPI achou um valor de 27 bilhões que as petroleiras devem ao Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa estar defendendo os nossos interesses, a gente precisa estar buscando cadeamentos, ou seja, como é que a gente pode estar adensando a cadeia produtiva a partir da indústria que já tem? Como é que a gente pode ampliar a tradição na agropecuária aqui nessa região, sendo que com a pandemia cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas com a alimentação e a gente importa a maior parte das coisas que a gente consome no Estado do Rio de Janeiro. Como é que, com a presença, Lodi, Lodi, aqui presente, das universidades que se interiorizaram, como é que a gente pode ter um sistema regional de inovação para o Estado do Rio de Janeiro? E a partir disso, a partir de conhecimento, de reflexão, de articulação, de fazer política com P maiúsculo, eu acho que a gente pode tirar o Estado do Rio de Janeiro desse ciclo vicioso desde os anos 70 é o Estado da federação que menos cresce, colocá-lo num ciclo virtuoso e o Médio Paraíba pode ter uma posição de liderança nisso. Então, acho que é isso, estou muito feliz de estar aqui, das reuniões que já tiveram, da oportunidade que o deputado André está me dando e vamos em frente, bom trabalho para nós e vamos botar o Médio Paraíba na liderança dessa construção de um ciclo virtuoso no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, bom trabalho para nós hoje de manhã. Nós vamos intercalando uma fala via Zoom, virtual e uma fala presencial. Então, convido para falar o vice-presidente do Cluster Automotivo do Sul Fluminense, o senhor Itamar de Souza. O senhor dispõe de três minutos com a tolerância de mais dois, até cinco minutos. Está virtualmente. Bom dia. Seja bem-vindo, Itamar. Bom dia, muito bom dia a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade dada ao Cluster nesse debate, em particular, a Alerj, na presença do senhor presidente, deputado André Siciliano, e demais deputados e autoridades aqui presentes. Obrigado também à Câmara de Dirigentes Logísticos de Volta Redonda. Dando continuidade ao nosso debate, eu estou colocando aqui na tela para compartilhar todas as empresas que hoje compõem o Cluster Automotivo Sul Fluminense. Nós somos uma organização de montadoras e sistemistas instalados aqui e que nasceu em 2013 com o apoio da Firjan e que busca desenvolver a competitividade estrutural da região através da cooperação e da troca de conhecimento. Hoje, com 23 empresas associadas, nós somos o segundo maior polo automotivo do Brasil, representando já quase 25 mil empregos diretos dentro do setor. dentro de todas as áreas de atuação do Cluster junto às diversas esferas da nossa sociedade, nós trouxemos para este fórum nossas prioridades sobre o ângulo logístico e de infraestrutura. Então, o primeiro deles se trata de uma necessidade de uma ligação através de uma ponte sobre o rio Paraíba do Sul permitindo a conexão entre o polo, a planta da Estelantes com seu parque de fornecedores e a Volkswagen caminhões e o polo da Nissan. Isso seria uma ferramenta para a gente aumentar a proximidade limitando a nossa dependência da Via Dutra. A segunda das nossas prioridades aqui é a ligação rodoviária entre a Dutra até as plantas da Volkswagen caminhões e da Estelantes que se encontra hoje em estado precário e é uma necessidade para a competitividade dessas empresas. A terceira delas ainda na lógica de reduzir a dependência do transporte na Via Dutra tanto para peças como para os nossos colaboradores é a ligação entre Coatiz e Amparo que seria uma forma de possibilitar a conexão de Barra Mansa até as proximidades ali do polo da Volkswagen caminhões e da Estelantes como via alternativa à Dutra. Na sequência ainda numa lógica da gente limitar a dependência da Dutra criando vias alternativas seria uma ligação entre a região de Bulhões com os polos aqui da Estelantes e da Volkswagen caminhões então a gente passaria a ter uma conexão muito ampla entre todas essas empresas e toda essa região sem precisar passar pela Dutra e na continuidade para terminar toda essa lógica de anel viário seria o outro lado de Resende a gente permitiu um acesso saindo de Resende chegando na região do polo da Jaguala de Rover e de outras empresas importantes que se instalam naquela região sem também a necessidade dessa passagem pela Dutra então esses são os principais projetos muitos dos quais já em estado avançado de discussão com o apoio de várias das autoridades aqui presentes mas que hoje se apresentam como os projetos prioritários para o desenvolvimento da competitividade da indústria em toda essa região muito obrigado pela oportunidade mais uma vez obrigado Itamar lembrando que em relação a primeira demanda da ponte a gente tem inclusive a licença ambiental já foi feita uma reunião lá no DR a gente agendou lá marcamos e em relação às outras demandas a gente vai tentar encaminhar agora há pouco falei com o governador Cláudio e tem coisas que já estão andando e a gente vai cobrar e já já vamos fazer uma apresentação de contas do retorno dessa reunião tá bom Itamar um grande abraço obrigado pela oportunidade quero passar a palavra ao Sergê vice-presidente Sergê Lima vice-presidente da associação Rio Indústria por favor meu irmão bom dia presidente é um prazer estar aqui num evento tão importante quanto esse queria cumprimentar as senhoras e os senhores as autoridades presentes eu gostaria de deixar bem claro eu represento aqui a Rio Indústria uma entidade recém formada com o objetivo de defender os interesses da indústria do Rio de Janeiro principalmente o presidente André é um grande apoiador desde o início entendendo o espaço que nós temos na busca de trazer exatamente esse desenvolvimento a gente entende André que na questão do fundo soberano acaba acaba sendo uma iniciativa extremamente importante por conta inclusive dos momentos difíceis que a gente passou num passado recente eu me lembro perfeitamente em reuniões com o Pesão a gente tentando tratar os momentos difíceis que o Estado estava passando naquele momento os royalties do petróleo praticamente integralmente sendo desviados no sentido para pagamento dos inativos do Estado cobrindo um buraco gigante que existia naquele momento e nós sofrendo praticamente de uma total asfixia no que tange a possibilidade de investir então o fundo soberano na nossa visão na visão da reindústria vem exatamente cumprir um papel extremamente importante no que tange a questão dos investimentos a despeito de estarmos numa região industrializada que de fato dentro do Estado do Rio de Janeiro a gente tem essa prerrogativa mas nós não temos a estrutura que precisar que na verdade atende perfeitamente aquilo que a indústria da região precisa haja vista a colocação do amigo do cluster são vários exemplos de dificuldades que a gente vem passando não só a beira da Dutra mas em outras condições então a gente entende André que essa colocação da LERJ e aí eu repito o que nós falamos em reunião ontem eu participo de entidades de classe há um bom tempo e sinceramente pouquíssimas vezes para não dizer nenhuma eu vi a LERJ tão próxima das instituições produtivas com capacidade de interlocução dando a condição para que a gente de fato faça diferente a gente entende que essa janela que você bem colocou relativo ao momento que o estado vive deve ser aproveitada da melhor maneira possível eu fiz ontem uma intervenção com você da preocupação que eu tinha do fundo estar sendo administrado pela fazenda a gente sabe que isso já está sendo conduzido de outra forma precisa de fato fazer essa mudança porque a gente não pode deixar que o estado num momento inclusive de dificuldade perca a condição de alavancar a indústria e a atividade produtiva de uma forma geral a gente está saindo de uma condição da pandemia esperamos que de fato estejamos saindo e a gente quer fazer com que o Rio de Janeiro seja um outro estado com outro perfil e a gente entende na indústria que o fundo soberano é sim uma alavanca importante nesse momento quanto a possíveis demandas presidente eu coloco da seguinte forma eu acho que ontem a gente já colocou uma série de condições trazidas pelas instituições de momentos ou seja de ações que a gente precisa para o interior principalmente no sul fluminense eu acho que está claro algumas coisas de pronto você comprou a briga e essa interação sua com a nossa região com os prefeitos que estão aqui toda praticamente a região inteira representada é muito importante para que a gente possa de fato fazer com que o Rio de Janeiro tenha um outro momento na sua história esses 20 anos tem que de fato ficar para trás e precisamos esquecer dele precisamos entrar num novo ciclo como muito bem disse meu amigo Mauro muito obrigado a todos e parabéns André pelo evento e pela iniciativa obrigado Sergei estão conosco o doutor Antônio Baleeiro juiz de direito da comarca de Barraman seja bem vindo e meu nome em nome de todos aqui mandar um abraço do doutor Henrique a vereadora Fabiane Vasconcelo da Câmara Principal de Valência o vereador Ednilson Vampirinho de Volta Redonda vereador de Rio Claro Fernando Silva vereador de Rio Claro Clésio o vereador de Porto Real Renan vamos anunciando aos poucos e a deputada Célia Jordão que está virtualmente nos acompanhando aqui seja bem vinda bom dia esteve conosco ontem na Câmara de Barra Mansa vou passar a palavra agora para o nosso amigo reitor da UERJ Ricardo Lodi por favor Boa tarde a todas e todos quero cumprimentar todos os presentes na pessoa do meu querido amigo presidente André Siciliano e a todos os prefeitos do Médio Paraíba na pessoa do meu amigo Neto eu queria em primeiro lugar destacar a importância do fundo soberano que o presidente André Siciliano está liderando para o futuro do estado do Rio de Janeiro como ele disse nós precisamos nos preparar para o momento em que essa energia não renovável desaparecer e o legado do petróleo no Rio de Janeiro tem que ser um legado de prosperidade e desenvolvimento econômico social tecnológico e cultural portanto é uma iniciativa inédita no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e quero cumprimentar o presidente André Siciliano por isso e nesse contexto de pensar o estado para além das políticas de corte de gastos impostos pela legislação de recuperação fiscal o fundo soberano é como diz aquele cartaz ali o passaporte para o nosso futuro e nesse nesse rol de investimentos a presença das universidades é fundamental a UERJ tem se aberto ao estado do Rio de Janeiro por meio do governo do estado por meio da Assembleia Legislativa e também das prefeituras se transformando naquilo que hoje eu chamo de principal agência de políticas públicas do estado do Rio de Janeiro e aqui no médio Paraíba a UERJ está chegando com força presidente está chegando aqui no município de Volta Redonda onde será instalada a faculdade de medicina que irá funcionar juntamente com o hospital regional Zilda Arnes esse é um esforço que a UERJ está realizando para atender a uma antiga demanda da região não só de Volta Redonda mas todo o médio Paraíba e quando a UERJ chega no território ela modifica o território e modifica a vida das pessoas não só aquelas pessoas que serão atendidas no hospital aqueles alunos que serão formados pela faculdade de medicina mas é todo um rol de atuação extensionista que a UERJ desempenhará não só em Volta Redonda mas em todos os municípios do médio Paraíba a partir desta ponta de lança aqui instalada quero me colocar prefeito Neto já sabe disso mas quero falar para os demais prefeitos para a prefeita aqui presentes que a UERJ está à disposição dos senhores para desenvolver atividades de extensão articulações aqui da faculdade em Volta Redonda com as secretarias de saúde os programas de atenção primária são importantíssimos dentro desse contexto da chegada da faculdade de medicina aqui no Médio Paraíba quero agradecer ao presidente ao convite de estar aqui e me colocar à disposição de todos os prefeitos de todos os vereadores de toda a comunidade local muito obrigado presidente obrigado Ricardo Lopes estão conosco também Bapton vice-prefeito de Rio Claro vereador de Barra Mansa Daniel Paulo Roberto vereador de Volta Redonda Gabriela secretária de educação da prefeitura de Paraty Flora vereadora do município de Paraty vamos ouvir agora o nosso amigo reitor da Universidade Federal Fluminense Antônio Cláudio Nóbrega por favor Antônio virtual bom dia bom dia a todos e todas eu quero cumprimentar inicialmente o presidente André Siciliano na figura de quem eu também cumprimento todos os parlamentares do estado aqui presente quero começar naturalmente enaltecendo o papel que o presidente tem tido no enfrentamento dessa nova realidade na construção de soluções estruturantes para o estado não soluções passageiras então presidente queria aqui mais uma vez que eu já tive oportunidade de dizer que é um privilégio para a universidade participar desse movimento coletivo de construção do fundo soberano uma atitude democrata de discussão com toda a sociedade então eu quero começar fazendo esse reconhecimento institucional desse papel da LERJ na figura do presidente na busca na construção mais do que na busca na construção de soluções para o estado quero também cumprimentar aqui meus colegas na figura do reitor Ricardo Lodi reitor da UERJ dos demais acadêmicos presentes todos os deputados e deputadas todos os prefeitos aqui presentes empresários sindicatos dentro dos presentes quero cumprimentar o prefeito Antônio Neto quem terei uma audiência na terça-feira para discutirmos aqui um bandejão para mais de 7 mil estudantes na região de volta redonda eu queria usar esses 3 minutos presidente para fazer que não exatamente uma proposição de obras específicas isso é um processo mas é apresentar alguns dos ativos da Universidade Federal Feminense e que talvez sejam desconhecidos da maioria a nossa universidade ela é a maior entre as maiores universidades e alunos ativos do Brasil dentro das federais são mais de 60 mil alunos e nós temos um compromisso com o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro por definição da constituição as federais tem um compromisso com o seu estado da sede nós estamos em toda a antiga chamada meso-regiões as regiões administrativas do estado desde Angra dos Reis no sul do estado até Santo Antônio Pada no noroeste fluminense nós somos portanto 11 municípios onde existem unidades da UF são 9 unidades acadêmicas mais duas fazendas Cachoeiro de Macacu e Guava Grande ligadas à faculdade veterinária portanto uma estrutura que se relaciona com todo o estado do Rio de Janeiro no médio Paraíba eu queria chamar a atenção da nossa relação de alguns exemplos da relação com o poder público com a gestão pública com o empresariado com as empresas consolidadas com a inovação tecnológica e dos serviços prestados gratuitamente a toda a comunidade em relação a nossa vocação enquanto ator envolvido com desenvolvimento econômico nós temos uma identidade muito grande com a vocação regional do polo metal mecânico nós tivemos aqui os colegas apresentando a pujança do estado nesse aspecto naturalmente todos nós queremos que seja apenas mais um exemplo de pujança industrial no estado mas nos nossos cursos de engenharia mecânica de tecnologias exatas e gestão também que sociais aplicadas tem uma interação muito próxima a todas as indústrias tem capacitado profissionais para essas indústrias e portanto pode desenvolver ainda muito mais nessa direção não menos importante é a relação da nossa universidade com a inovação com a exploração de novos caminhos de geração de emprego e renda por exemplo através de quatro empresas júniors que são empresas de estudantes tanto do Instituto de Ciências Humanas e Sociais quanto da Escola de Engenharia que prestam consultoria nessa área então a universidade ela não só tem a capacidade de colaborar para a construção de política pública mas também de executar essas políticas com custo e qualidade que interessa todo o setor também temos uma relação direta com a inovação social é um aspecto importante é uma incubadora de tecnologia Texol que presta assistência cooperativa de catadores de recicláveis também trabalha junto a defensoria pública portanto uma ação de envolvimento social bastante clara concreta não apenas teórica existem ações concretas e andamento e a administração pública desfruta da UF hoje como maior centro de formação e de administração pública do estado do Rio de Janeiro nós temos uma dois cursos de graduação administração pública um presencial e um EAD atendendo as necessidades da população cinco especializações na área o mestrado profissional em administração pública portanto também na qualificação do serviço público elemento fundamental para que estruturalmente nós possamos avançar como estado além dos serviços prestados pela universidade eu diria que o serviço de psicologia aplicada nesse momento pós pandemia ou nessa virada de pandemia para pós pandemia saúde mental tem sido uma preocupação do mundo todo nossa também então nós temos aqui o fortalecimento do nosso SPA que é o serviço de psicologia aplicada também o núcleo de práticas jurídicas que atende gratuitamente evitando supercarga da justiça na administração de conflitos e o núcleo de atendimento a finanças também que faz gratuitamente a declaração de pós-renda das pequenas empresas com até 3, 5 empregados que movimentam bastante através do SMS a economia de todo o estado portanto nesse breve resumo eu fiz questão de mostrar a nossa universidade como uma universidade pública federal mas que é diretamente comprometida com o estado do Rio de Janeiro de maneira integral de todas as suas regiões e o MED Paraíba tem essa essa joia para nós da universidade que são três unidades acadêmicas da escola de metalurgia de engenharia metalúrgica e também dois polos duas unidades na unidade aterrada e a gente fica muito feliz concluindo anunciando aqui mais um investimento a bancada do Rio de Janeiro nós captamos recursos para construir o bandejão no aterrado que vai atender não só alunos da UF mas também do IFRJ mais de 7 mil alunos aqui na conversa com o prefeito Neto dessa feira nós vamos construir ainda melhores para movimentar nesse momento difícil de exclusão esses alunos terem o apoio para concluir seu curso elevar a capacidade intelectual do município como todo de produzir emprego e renda então queria mais uma vez concluindo agradecer o presidente André Siciliano uma grande honra estar ocupando a posição de reitor enquanto o senhor está aí na presidência da LERJ estaremos juntos em novos desafios para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro muito obrigado e bom dia a todos obrigado Antônio uma honra para nós estão presentes também o vice-prefeito de Paraíba do Sul Anderson Coelho vice-prefeito de Valença L. Suzano Leonardo Almeida vice-presidente da Câmara de Diretor de Logistas CDL vereador de Paraíba do Sul André Aguiar Moreira Sebastião Faria vice-prefeito de Volta Redonda sejam todos bem-vindos com a palavra agora a diretora executiva do Vale do Café Luciana Delamari por favor Olá bom dia bom dia a todos presidente muito obrigada prefeita prefeitos autoridades aqui presentes Vale do Café Convention Visitors Bureau é uma entidade sem fins lucrativos que promove as vocações econômicas turísticas culturais da região do Vale do Café quando eu falo Vale do Café falo uma região composta de 15 municípios em que inclusive abrange o território de São Paulo aqui claro nossa entidade não tem toda essa expressividade a nível de todo o território porque a gente não consegue promover todas as vocações turísticas de todos esses municípios ao mesmo tempo por isso nós optamos por começar por seis municípios dos quais alguns representantes aqui hoje eu já cumprimentei é muito importante eu agradeço a participação de um tema tão dentro de uma indústria tão grande quanto a do petróleo falar sobre o turismo e aí os senhores talvez se perguntem por que falar de turismo quando a gente fala sobre um fundo soberano que pensa mais na questão da economia dos fósseis enfim daquilo que a gente está construindo como indústria a nível nacional turismo é uma indústria que antes da covid empregava 15% da população ativa no Brasil um em cada 10 empregos criados no mundo são no turismo mas quando a gente fala no turismo esses 15% normalmente representam só o canal oreca que são os estabelecimentos hoteleiros bares restaurantes e afins mas o turismo é muito muito mais do que isso e esse é o nosso trabalho a gente começou falando sobre promoção turística e a promoção turística é a última parte da cadeia produtiva do turismo antes da gente promover o nosso território a gente precisa estruturar e é por isso que eu fiquei muito feliz por a gente ter sido convidado para falar sobre isso dentro de um contexto de fundo soberano porque a gente não consegue trazer turista para uma região onde o progresso onde a prosperidade não é o foco especialmente quando nós falamos nos cidadãos do território desenvolvimento do território turismo não é viagem turismo é desenvolvimento do território compreensão holística das nossas vocações culturais das nossas vocações sociais das nossas vocações econômicas por isso é importante a gente fazer essa reflexão que dentro do plano de desenvolvimento de um território a gente precisa ter um plano estratégico para o turismo que vai tangenciar todas as indústrias que estão dentro desse território isso vai fazer com que esse desenvolvimento de infraestrutura e capacitação que a gente tanto precisa no nosso estado seja uma verdade não só para quem visita mas sobretudo para quem vive nesse lugar a gente precisa gerar valor na nossa cadeia produtiva falamos aqui sobre petróleo tantas pessoas dentro da área de engenharia agregando valor a engenharia no turismo também é importante ela também agrega valor e alguns países onde o desenvolvimento do território é próspero e o turismo também há uma exportação de inteligência porque dentro do âmbito da nossa atividade econômica e fala-se entre 50 a 300 setores impactados da economia no todo dentro do turismo olha que loucura a gente consegue gerar valor para o território como fazer isso vou deixar aqui algumas sugestões e claro ficamos abertos aos legisladores ao parlamento tanto a nível municipal quanto a nível estadual para conversar mais sobre esses temas tão importantes para a nossa região e definir prioridades dentro desse plano estratégico a gente precisa fazer políticas de valorização do patrimônio não podemos aceitar que o nosso patrimônio material e imaterial não esteja bem preservado respeitado divulgado a gente precisa ter uma sinalização eficiente sinalização turística em todas as nossas cidades a gente precisa melhorar acesso a infraestrutura de telefonia celular nossas cidades muitas vezes não possuem não dão conta especialmente dentro de áreas onde não há captação de antenas de tv as pessoas hoje em dia trabalham remotamente elas viajam com suas famílias eu particularmente pego estrada sozinha então muitas vezes fico sem sinal então isso é algo importante a gente precisa pensar nas estações de tratamento de esgoto de resíduos sólidos nas nossas cidades não tem como os nossos empresários do setor de hotelaria e outras áreas terem que despejar a quantidade de garrafa pet hoje na natureza para onde vai isso qual é o uso que nós damos a esses resíduos sólidos replantio e reflorestamento a nossa região foi objeto durante quase um século de exploração de monocultura cafeira os nossos morros os nossos vales e os nossos nossa bela natureza nossa mata atlântica precisa ser represervada recolificada a gente precisa ressignificar a importância da mata atlântica para o nosso estado também nós somos a maior bacia hidrográfica do sudeste brasileiro o rio paraíba do sul passa pelo nosso território ele é um rio muito importante para o nosso país e ele abastece as duas maiores cidades do nosso país nós precisamos embelezar nossas cidades nossas cidades não podem ter lixo não podem estar sujas nós precisamos de um comprometimento com a fiscalização da construção indevida em costas as cidades precisam estar preparadas para receber mas elas precisam também ser agradáveis a gente gosta de viajar para lugares bonitos e a gente quer receber e arrumar nossa casa para receber o turista a gente precisa contar com uma campanha de sensibilização da população para que eles entendam a importância de fazer a manutenção das suas calçadas das suas ruas de cuidar daquilo que é deles que é nosso a gente também precisa pensar em uma política pública para diminuir a poluição sonora poluição visual a gente não pode deixar desordenada essa questão estética dessa cidade política para artesanato e pequenos agricultores a gente falou aqui na agricultura na pecuária é preciso pensar nesses pequenos produtores agricultura familiar é muito importante para o turismo porque eles hoje tornaram-se híbridos eles recebem eles produzem eles fazem uma série de outras atividades paralelas então a gente precisa formatar essas leis para adaptar a essa necessidade essa nova demanda desses pequenos agricultores e por fim claro envolvendo a nossa academia tão importante no nosso estado a criação de observatórios para turismo para que nós possamos trabalhar com dados reais dados factíveis hoje nós realmente temos uma carência de pesquisas nessa área então nós contamos com todos vocês muito obrigada pela oportunidade Luciano por gentileza eu a gente já fez essa reunião em dois locais Itaguaí e no norte na UEMF e lá a prefeita Fátima de Kissamã tinha um projeto para a região inteira sobre turismo sinalização melhorias entre outras questões e lá a gente fez um compromisso com a UEMF a Assembleia já está recebendo os projetos e a Assembleia vai doar 30 milhões de reais do nosso fundo para a UEMF enfrentar algumas questões em especial a questão do turismo eu conversei aqui com nosso Ricardo Lodi depois vocês por favor conversem porque nós em nome da Assembleia não do André em nome de todos os parlamentares a Assembleia tem um fundo e fruto das economias que a gente tem feito na Assembleia então a gente tem a disposição de ajudar especial se um projeto for coletivo para a região então em relação a questão de sinalização estudo levantamento a UERJ tem um curso e aí vocês podem por favor conversarem e eu vou levar a proposta para a mesa diretora para o plenário eu não tenho dúvida que a gente pode aportar já algum recurso ainda em 2021 através da UERJ tá bom então depois vocês falam por favor estão conosco também José Eli diretor jurídico do Sindicato Metalúrgico Mário Arthur meu amigo vereador vereador de Pinheiral Eduardo Martínez da Câmara vereador de Valença Cristina Magno vereador de Barra vereadora de Barra Mansa então agora vamos para para um outro participante virtual está conosco diretor-geral da faculdade sul-fluminense Cláudio Alvarez está no virtual Cláudio aqui eu não não ok sem problema então passo a palavra para o presidente da Metal Sul e Fijan Regional do sul-fluminense Jair Rodrigues da Silva por favor bom primeiro bom dia bom dia a todos bom dia presidente bom dia querido prefeito Neto cumprimento as demais autoridades da mesa também represento hoje aqui a federação das indústrias da Fijan Rio de Janeiro como nós somos uma entidade regional ver todos esses prefeitos lado a lado pensando o Rio de Janeiro como um todo nos traz muito otimismo o Rio de Janeiro hoje é o maior produtor de petróleo do país é o maior produtor de gás natural do país nós temos as maiores siderúrgicas instaladas aqui no nosso estado temos o segundo maior polo automotivo do país aqui na região e nós costumamos dizer que o metal mecânico é a indústria das indústrias e eu quero fazer um agradecimento muito especial ao deputado Marcial coautor da lei 8.960 que hoje é a nossa prioridade deputado essa lei ela devolve ao estado do Rio de Janeiro a competitividade metal mecânica hoje nós temos Minas Espírito Santo São Paulo estados lado a lado ao nosso e que conseguem entregar produtos e serviços dentro do nosso município com preços mais competitivos que o nosso porque o ICMS dele é de 3% o nosso é de 19% a gente não tem isso nem de margem de ganho quem dirá de tributo então eu acho que eu falo por todos os setores aqui quando o nosso maior vilão é a alta carga tributária então nós precisamos do apoio da LERJ precisamos do apoio dos municípios para defender essa causa tributária a lei 8.960 ela foi pensada de forma estadual traz equidade para a indústria metal mecânica e devolve o protagonismo industrial do Rio de Janeiro então a Firjan e o Metal Sul entregamos a assessoria da LERJ também um plano regional de ações para promover o sul do estado porque como eu disse no início nós pensamos a região não adianta desenvolver Volta Redonda sem desenvolver Barra Mansa sem desenvolver Pinheiral enfim a gente tem que pensar de forma coletiva e ressaltando ver todos esses prefeitos pensando a região como um todo é de muito otimismo para a iniciativa privada então parabéns mais uma vez o fundo soberano é um divisor de águas na história do Rio de Janeiro e que se gasto com infraestrutura com desenvolvimento tecnologia e inovação nós em breve voltaremos a ser o maior estado do Brasil obrigado a todos obrigado Jairo nós é a pedido dos prefeitos de Barra Mansa e de Volta Redonda eu e o Marcelo apresentamos um projeto para estender o benefício do ICMS para os dois municípios sem prejuízo da gente fazer outro projeto de lei para incluir outros municípios aqui presentes aprovamos tinha um compromisso da sanção mas ele foi vetado na próxima semana nós vamos botar em pauta o veto e eu já estou trabalhando juntamente com o Marcelo com a Quieta com a Célia com os deputados também da região para que a gente possa derrubar o veto então fazer valer a lei de 2% porque é uma demanda da região dos dois municípios e a gente ouviu muito isso ontem na reunião que fizemos com os empresários aqui passo a palavra ao diretor de comunicação da Associação Comercial Industrial Agro Pastoril de Volta Redonda Homero Sanches por favor bom dia a todos cumprimento aqui o nosso presidente da LER deputado André Siciliano cumprimentando e parabenizando por essa excelente reunião ontem nós já fizemos uma reunião lá no gabinete do prefeito Neto que foi muito muito assim nem muito foi ótima e cumprimento também todos os prefeitos e autoridades estaduais aqui presentes ao ex-governador Luz Fernando Pesão também e dizer o seguinte pela puxando a minha veia jornalística o fundo soberano é a melhor notícia do estado do Rio de Janeiro esse ano eu acho que foi uma coisa acertadíssima mas o que a gente tem que falar é o seguinte a ASEAP a Associação Comercial de Volta Redonda reitera o total apoio a essa iniciativa que a gente entende que é uma solução estruturante não é uma solução paliativa é começar a pensar daqui pra frente tivemos muitos problemas no passado a gente tem que aprender com esses problemas e temos que agora pensar no futuro pensar daqui pra frente e uma das coisas que Volta Redonda precisa a gente já falou isso lá ontem é de um centro de convenções eu acho que um centro de convenções na cidade ele traz muito desenvolvimento e isso acho que o fundo consegue pra gente aqui sem problemas mais estruturantes dizer que o comércio de Volta Redonda está contratando pras festas do final de ano acreditamos nós que vai ser não tem jeito vai ser bem melhor do que 20 porque 2020 2020 2020 foi muito para o comerciante aqui foi muito ruim e a gente está com uma projeção muito boa pra final de ano agora de 2021 eu acho que isso é é muito bom é uma notícia boa também outra coisa também é que a gente falou lá também ontem sobre a melhoria das RJs na região a gente viu aí o nosso amigo do cluster automotivo pedindo a demanda dele que é necessariamente a a a logística né as boas as boas estradas pra poder escoar a produção e também dizer que Volta Redonda né no nosso comércio na nossa região a gente até setembro já é conquistamos 3 mil empregos então a gente está aqui com é um desenvolvimento muito muito forte novamente com a presença do prefeito Neto que é o nosso administrador excepcional né e agradecer mais uma vez pela pelo convite feito pela SEAP está aqui muito obrigado obrigado Romero convido para usar a palavra presidente do sindicato do comércio varejista de Volta Redonda Jerônimo Pereira dos Santos Jerônimo convido o professor associado da faculdade de tecnologia da UER senhor Jacques Fernandes de Fernandes por favor bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar na pessoa do presidente André Siliano do meu reitor magnífico professor Ricardo Lodi também do prefeito Neto e o prefeito Diogo Balheiro que é da minha cidade de Resende e na pessoa deles eu queria cumprimentar e dar um bom dia a todos é na a minha fala talvez complementando e adicionando as informações que eu creio que com muito anseio foram recebidas e muito bem recebidas pela nossa região trazidas pelo nosso reitor é de dar um um foco e trazer alguns dados também sobre a nossa unidade a faculdade de tecnologia que em 2023 vai completar 30 anos aqui em Resende então nós a UERJ ela tem uma história na nossa região ela começa com internato rural ela começa na área de saúde num projeto muito bonito de internato rural e depois ela se estabelece com uma escola de engenharia de cursos de engenharia nós temos hoje três cursos engenharia de produção engenharia química e engenharia mecânica aqui aqui na cidade de Resende e nessa unidade que tem seguindo a tradição acadêmica três alicerces que fazem parte da universidade que é o ensino a pesquisa e extensão rapidamente talvez por ser professor a gente tende a ser a querer ser didático e eu queria mostrar nessas três grandes áreas como uma universidade pode efetivamente trazer desenvolvimento ser uma agência de políticas públicas como dito pelo professor Lodge no ensino é muito claro de que com cursos de engenharia essa unidade foi importante para o estabelecimento principalmente desse consórcio que é na área automotiva nós temos ali em Porto Real e Resende então certamente é um ponto positivo e atrator de investimentos de novas empresas e novos negócios além dos cursos a gente tem uma série de cursos de especialização hoje nós temos alunos de mestrado e doutorado desenvolvendo pesquisa aqui na aqui na nossa região e rapidamente também fazer algumas conexões dar um exemplo algumas pesquisas na área de meio ambiente tem permitido inclusive que dessa pesquisa possam ser incubados novos projetos nós temos uma incubadora nós temos uma empresa júnior também uma série de iniciativas voltadas para o surgimento de novos negócios também da área de materiais nós temos um grupo de pesquisa muito forte dessa área também tem surgido novas empresas novas ideias possíveis novos negócios então quando uma universidade se estabelece numa região ela traz muito mais do que a formação de mão de obra mas ela efetivamente proporciona desenvolvimento para aquela região na última falei do ensino falei rapidamente da pesquisa no alicerce da extensão talvez ela seja a ponta de lança porque permita a universidade trazer soluções e ações rápidas para para saciar para cumprir a sua missão e o anseio da nossa comunidade na extensão e eu vi algumas falas aqui que tocaram vários pontos em comum a importância por exemplo para o turismo das questões relacionadas ao resíduo sólido é com muito orgulho que a gente coloca que no ano de 2021 o prêmio FIRJAN na categoria de resíduos sólidos foi dado para um projeto de extensão desenvolvido na nossa região então ele começa com uma série de ações dentro do próprio campus mas se estende inclusive para que empresas possam fazer um planejamento melhor e usar essa possibilidade para proporcionar economia circular então é muito claro de que uma série de ações podem permitir um amplo desenvolvimento a nossa região eu felicito essa iniciativa dessa reunião porque o foco dela é permitir ações estruturantes nesse ponto a gente tem no estado a nossa agência de fomento a FAPERJ a gente tem CNPQ e é muito comum a gente conseguir dada a qualidade dos nossos pesquisadores equipamentos mas não é tão fácil a gente conseguir recursos para estruturação para construção de elementos construção de espaços onde a gente possa alavancar essas ações todas então é muito bom e é muito feliz esse momento de trazer para o Rio de Janeiro esse tipo de ação para concluir eu acho que todos esses exemplos rápidos que eu pude mostrar aos senhores e senhoras proporcionam a gente ter um modelo como bem conhecido de tripla hélice onde articulação entre governo empresas e academia proporcionam inovação e desenvolvimento a ampliação das ações na área de saúde particularmente com curso de medicina área de turismo como foi colocado agora há pouco em conjunto com áreas como engenharia áreas mais técnicas a gente não tem dúvida de que a interdisciplinaridade hoje é necessária para encarar os grandes problemas então mais uma vez obrigado um bom dia obrigado professor queria convidar para usar da palavra presidente sindicato das empresas de transporte de cargas e logística do sul fluminense o amigo José Marciano também representando o presidente da FETRANSCARGA o Eduardo Rebuse por favor bom dia a todos queria cumprimentar o presidente da Légio André Siciliano os demais componentes da mesa e agradecer o André Siciliano pela oportunidade de que nós podemos estar encaminhando a assembleia as nossas demandas e o importante também é que a assembleia venha conhecer quais são as demandas do nosso município a gente tem hoje na região que hoje o Médio Paraíba é uma das regiões mais importantes do estado e nós tivemos aqui a satisfação de uns anos atrás por iniciativa do SEBRAE a nossa região do Médio Paraíba foi escolhida pelo SEBRAE para desenvolver aqui o projeto líder o projeto líder foi justamente fazer a região e pensar na região e deixar de cada um pensar só na sua cidade então isso tem trazido um trabalho importante a gente já tivemos alguns exemplos porque o projeto líder hoje que é a DR Líder hoje ele consolida vamos dizer mapeia as necessidades principais da região não só do seu município e esse mapeamento ele é desenvolvido um projeto e com esse projeto você tem um direcionamento para contribuir com o poder público de quais são as prioridades da sociedade então a gente tem alguns exemplos que foi justamente na concessão nova da nova Dutra que o líder teve uma participação importante no desenvolvimento ali na sugestão de projetos que nós conseguimos por intermédio do líder aumentar a margem das paralelas Dutra que a gente tinha para o estado de São Paulo no projeto inicial teria apenas 3 quilômetros de margem das marginais no estado do Rio com o trabalho do líder foi desenvolvido e foi proleteado e conseguiu alterar o projeto para 30 e tantos quilômetros então foi uma coisa importante por que isso foi importante porque a gente tem uma dificuldade hoje muito grande dos acessos Dutra nas fazendas e nas empresas isso vinha inclusive as pessoas recebendo e sendo notificado que estariam fechando os acessos então foi feito um trabalho que com essa marginal vai resolver muito essa parte dos acessos que é um problema sério que a gente tinha aqui na nossa região outra demanda nossa que nós inclusive encaminhamos no ofício ontem para o André é justamente o seguinte hoje a gente tem quando nós temos a Dutra e hoje a Dutra além de ser uma uma rodovia ela viu também uma avenida e todas as vezes que você tem alguma dificuldade tem um um acidente na Dutra você para o Resende e Barra Mansa não tem comunicação para-se tudo então dentro desse projeto que a gente está em relação aí o fundo soberano a gente estava pedindo a Lé justamente para dizer se reserva alguma parte desse fundo soberano para ajudar numa outra vamos dizer uma outra estrada que seria do outro lado do Rio Paraíba que seria pegar ali floreando com acesso indo até Resende para a gente ter opções se a Dutra para você não para a cidade hoje mesmo nós tivemos um acidente na Dutra e praticamente Barra Mansa a região daqui para Resende estava parada de Resende e sentido Rio desde manhã teve um acidente não consegue andar então essa é uma das grandes demandas nossa e a gente tem hoje também falando da demanda da Dutra que até deixando um outro ofício ali com André Siciliano é justamente o seguinte hoje a gente tem uma dificuldade muito grande é que com a privatização com a nova concessão Dutra além da Dutra elas fizeram a concessão Rio Santos nós temos hoje o seguinte a ligação hoje de Angra a Rio Santos que seria Dutra a Rio Santos ela é uma estrada que é um trajeto antigo hoje não tem condição de você transferar com os caminhões pesados que no decorrer do tempo os caminhões foram crescendo e as estradas continuam estreitas cheias de curva então a gente tem um trabalho hoje para ser executado que acho que é uma prioridade que é essa ligação de Santos a Dutra a Rio Santos e a gente tem também algumas demandas que a gente gostaria de fazer um estudo de viabilidade que seria a ferrovia que liga Barra Mansa a Angra dos Reis que a gente tem demanda de alguns empresários que tem disposição para fazer o investimento e operar de Barra Mansa a Angra porque nós temos o seguinte tem um operador logístico de Varginha ele tem disposição que ele já opera o ERA de hoje lá em Varginha e ele tem interesse fazer essa operação que seria para transporte exportar pelo porto de Angra então a gente está deixando com você um ofício para a gente estar olhando a viabilidade desse projeto e a outra demanda que a gente apresentou também é o seguinte nós temos hoje o estado do Rio hoje é um estado que a gente precisa realmente melhorar muito a parte de infraestrutura e o que ocorreu quando tem ocorrido a nível Brasil mas você pega hoje a frota de caminhões e automóveis ela cresceu nos últimos 10 anos ela cresceu 30% então entre a frota hoje de automóveis caminhões e motos nós temos uma frota de 60 milhões de veículos só que nós vamos dizer passaram os anos e a infraestrutura nossa continua de 10 anos atrás ela não evoluiu então nós precisamos trabalhar essa infraestrutura e atualizar também o seguinte porque as montadoras estão botando carro todo ano mais carro mais carro e o espaço então nós precisamos arrumar mais espaço para ter lugar para a circulação desses veículos então a gente precisa dentro desse projeto que eu acho que hoje o fundo soberano poderia trazer um grande ganho para a nossa região e a gente tem uma outra demanda também que a gente solicitou aqui é justamente hoje a gente tem no DETRAN do Rio de Janeiro a gente tem um entrave no DETRAN muito grande que é a vistoria dos carros porque o DETRAN às vezes não tem a estrutura para fazer as vistorias mas você é obrigado a fazer uma fila fazer um agendamento e às vezes não tem como ser atendido e a gente tem uma dificuldade muito maior que são o caso de vistoria dos caminhões toda a vistoria de caminhão hoje o caminhão não circula só na região quando é o automóvel ele às vezes circula na região mas os caminhões circulam a nível Brasil então o que que ocorreu que o estado começou a perder esse CEM porque as empresas hoje sediadas no Rio elas começaram a comprar frota e caminhões para o estado que não exige a vistoria o que que ocorre quando você está com um caminhão lá no Paraná não faz sentido você trazer um caminhão no Rio para poder fazer uma vistoria então o que que foi mais fácil uma demanda antiga nossa que a gente vem pedindo como essa demanda ela demorou não foi não foi atendida qual foi a iniciativa das empresas foi passar a comprar os caminhões para os estados passar a fazer o faturamento na compra do caminhão para o estado que não tem essa exigência de vistoria do caminhão então você vê hoje um caminhão tem que fazer uma vistoria no caminhão então é o seguinte é uma coisa que você perde muito tempo e a opção das empresas foi começar a deixar o Rio de Janeiro para concluir e para outros estados obrigado obrigado seu Marciano bem ainda no dia de ontem essa última demanda que o senhor falou em relação às vistorias perdem os municípios que não arrecada o IPVA e perde o estado porque os caminhões estão sendo emplacados em outros estados falei ontem falei hoje com o governador e com o Conder essa semana a gente vai resolver se precisar de uma legislação nós vamos apresentar acredito que não que seja só um decreto e pela vontade do governador as vistorias só quando você passar de propriedade e no gás então a ideia se precisar de uma legislação vamos nos apresentar essa semana então brevemente não será mais necessário você emplacar o caminhão fora do estado do Rio de Janeiro logicamente não estamos falando do valor do IPVA estamos falando da exigência da vistoria tá bom dia de ontem hoje nós tratamos essa questão queria convidar o Eduardo Prado o presidente da FOA para usar da palavra estão conosco também Renan Cury vereador de Volta Redonda Bruno vereador de Barra Mansa e Paulo Sandro vereador de Barra Mansa por favor Eduardo boa tarde a todas e a todos quero agradecer primeiramente a Alerj na pessoa do deputado André Siciliano e também ao prefeito doutor Francisco Neto pelo convite e na qual eu cumprimento toda a mesa de honra para a nossa região que é muito conhecida que eu ontem até falei com o nosso presidente da Alerj que é o brinco da coroa a joia do rei tirando o estado do Rio de Janeiro lá no Rio de Janeiro onde a exploração do petróleo é muito forte o recurso é muito grande a nossa região é muito rica e diversa essa diversidade faz o crescimento dessa região de todos esses municípios que estão aqui o fundo ele foi criado para o desenvolvimento econômico mas também o desenvolvimento social e eu fico aqui com a perna do desenvolvimento social presidente onde que a gente possa melhorar a vida das pessoas mas como com a mudança da mentalidade com a mudança do comportamento profissional com a capacitação dos profissionais que tanto a indústria reclama precisa de novas mentalidades precisa de novas formas de pensar em soluções de problemas e isso só é possível através da educação através do estudo através de desenvolvimento em pesquisa aplicada e profissional que gere patente que gere emprego que gere riqueza para todos é aí apresentamos essa proposta de desenvolvimento de desenvolvimento na pesquisa aplicada para as universidades de todo o cluster educacional que existe em nossa região e mais importante que isso possibilitar a acessibilidade daqueles que não tem condição de entrar para a universidade para o ensino profissionalizante ou o ensino técnico que esse acesso seja feito por um FIES estadual com recursos específicos aos moldes do FIES nacional que hoje está desidratado que a tendência dele é sucumbir os números apresentam isso e podemos assim com o FIES estadual criar mecanismo para que pessoas que não tenham acessibilidade ao estudo e à profissão e à nova mentalidade do século XXI para ajudar o desenvolvimento da nossa região como todos prefeitos como também do nosso estado do Rio de Janeiro que merece estar num lugar que sempre deveria ser em destaque no cenário nacional muito obrigado obrigado Eduardo vai estudar a possibilidade de fazer uma legislação sobre o FIES estadual estão conosco também a Solange secretária-geral do PT de Volta Redonda do meu partido o vice-presidente da Câmara de Valença Bernardo Souza o presidente da Câmara de Valença José Reinaldo vereador de Valença Eduardo Anki Emerson Sérgio vereador de Barra Mansa e Paulo Sandro vereador de Barra Mansa sejam todos bem-vindos e agradeço aqui meu nome em nome dos homenageados do dia de ontem na Câmara convido o diretor de mobilidade da ADR Pérex Aguiar para fazer uso da palavra estamos terminando pois vou abrir agora a palavra para a mesa bom dia a todos bom dia presidente vou tentar ser bem objetivo aqui parabenizar o evento e parabenizar a iniciativa da PEC que realmente tem uma oportunidade de dar uma alavancada no nosso estado o Marciano na palavra dele já fez aí uma menção em relação a ADR eu sou o diretor de mobilidade da agência desenvolvimento regional do líder Vale Médio Paraíba e queria comentar aqui algumas coisas presidente todos os prefeitos que estão na mesa aqui já ajudaram a gente de alguma forma quando nós fomos lá apresentar o nosso plano de ação eles sempre tiveram com as portas abertas e atenderam os nossos pedidos todos eles tem conhecimento do que a gente pede o nosso pedido é um pedido regional não é um pedido local é municipal e nós te encaminhamos ontem um ofício com quatro demandas específicas do eixo mobilidade nós temos demandas do eixo educação do eixo turismo do eixo tecnologia mas eu queria destacar aqui uma que é muito importante para a nossa região que é essa interligação Barra Mansa-Resende uma segunda alternativa por conta da Rodovia Presidente Dutra quando a gente tiver chegando no início das obras de duplicação desse trecho nós vamos ter um enorme transtorno para se deslocar entre Barra Mansa e Resende num levantamento que a gente fez junto a Firjan nós temos um deslocamento pendular hoje de 14 mil pessoas que saem de Volta Redonda Barra Mansa e Pinheiral e vão para a região das Agulhas Negras isso daí uma troca de turno hoje como foi falada pelo cluster uma troca de turno em algumas montadoras elas envolvem cerca de 40 ônibus numa única montadora que deslocam nesse trecho o que vai ocorrer quando a gente tiver com essa questão de fazer a terceira pista entre Barra Mansa e Resende as montadoras vão sofrer não só as montadoras eu estou exemplificando ela mas todo mundo que vive nesse vai e vem entre Barra Mansa e Resende vão sofrer isso vai acontecer no ano 6 da concessão então nós temos aí em torno de 7 a 8 anos para desenvolver esse projeto junto e de realmente construir essa nova via então a gente já tem um pré-estudo já tem uma noção do trajeto mais adequado que além de fazer essa função de interligar ele também vai beneficiar os produtores rurais principalmente da região de Barra Mansa e de Coatiz passando por Porto Real e chegando lá em Resende então essa é a nossa ideia presidente a gente tem outras ações conforme eu disse que já foram colocadas aí no ofício e a gente pede que se possível a ADR consiga te mostrar todo o plano de ação nosso tem 27 ações para ver o que consegue ser encaixado em relação ao Fundo Soberano então agradeço a todos aí a atenção e obrigado pela iniciativa e agradecer de novo a parceria dos prefeitos com a ADR um abraço quero para encerrar para a gente passar para a mesa convido o pró-reitor administrativo do Centro Universitário Geraldo de Bias e o professor Oswaldir de Naite e vamos abrir em seguida para a mesa boa tarde a todos a minha palavra é rápida primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje defendendo interesses da nossa região do Médio Vale Paraíba o Pérex o Eduardo o Marciano já se posicionaram sobre as pautas da ADR líder da educação eu quero apenas ressaltar a importância inclusive que o Marciano colocou da integração dos interesses dos municípios dentro de uma pauta única que é o desenvolvimento regional integrado a gente tem defendido na ADR da equidade do desenvolvimento entre as cidades o importante é que todos os municípios estejam no mesmo patamar de desenvolvimento agradeço a oportunidade já entregamos ontem ao deputado ceciliano Gisele Gisele no dia de ontem nós discutimos em relação ao simples estadual não sei se você estava você não esteve ontem então depois da sua fala eu vou anunciar o que fizemos por favor bom dia bom dia a todos é muito importante estar aqui hoje eu queria cumprimentar a mesa o deputado prefeito Neto e demais prefeitos e demais autoridades presentes eu enquanto representante do CRCRJ que é o conselho regional de contabilidade eu gostaria de propor a vocês até exemplo de um agradecimento que eu vou fazer ao prefeito Neto que no início desse ano nós tivemos as portas do gabinete aberta considerando o que? a parceria entre a administração pública e nós enquanto contadores de forma que a gente pôde fazer projetos para melhorar a arrecadação parcelamentos e eu acho que a gente atingiu bastante êxito queria agradecer também ao secretariado não vou me lembrar de todos Eric pessoal do desenvolvimento econômico Haroldo na Jusserja e onde eu quero chegar com isso em nome do nosso presidente Samir Neme nós fizemos várias visitas a vários municípios do estado onde nós assinamos um convênio um termo de cooperação técnica na verdade com o governador Cláudio Castro em 30 de outubro onde a gente pôde oferecer várias opções na área contábil por exemplo a gente visitou Zé Osmar em Rio Claro visitamos o Neto visitamos Ednardo em Pinheiral e em Barra Mansa tivemos a gentil presença do secretário Leonardo Ramos se não estou enganada e a exemplo do que o deputado André Siciliano falou aqui no início aquela sopa de letrinhas que você viu na prestação de conta das deduções e dos abatimentos a gente pôde constatar muito rapidamente numa visita que fizemos em Pinheiral Ednardo não sei se você se lembra e o Neto fizemos uma campanha bem legal para a gente pedir que os empresários entregassem as declãs e a gente constatou rapidamente que as declãs foram entregues em Pinheiral porém foram entregues zeradas e essa declã influencia diretamente no índice de participação do município e com isso a gente perde o município perde e logicamente o reflexo que a gente vai devolver para a população onde eu quero chegar com isso como o CRC é um órgão de controle de fiscalização de educação continuada a gente pode participar e contribuir muito nesse projeto grandioso que é o Fundo Soberano é muito interessante também a gente ter essa parceria bem próxima a gente teve no gabinete do Neto também para falar do Super RJ que é um projeto bem bacana que a gente também já está oferecendo aos nossos clientes e quero valorizar porque a Agerio está sendo muito rápida no retorno das propostas e além de tudo isso quando eu estava falando da proposta da Declan o CRC pode ajudar aos municípios no seguinte conceito existe uma forma hoje todo mundo aqui é contribuinte e a gente paga imposto de renda não é verdade? querendo ou não a gente tem que pagar e a gente pode pagar para os fundos que fundos são esses? fundo da criança e do adolescente fundo do idoso sem deixar de cumprir a nossa obrigação enquanto contribuinte e ajudar ao município nesse sentido não sei se vocês sabem mas a gente fez uma análise da capacidade potencial de cada município de arrecadação Barra Mansa Rodrigo Leonardo sabe disso? vocês estavam arrecadando apenas 4% do potencial total que vocês tinham então são projetos extremamente interessantes nessa parceria vamos dizer de nós enquanto profissionais da contabilidade e o poder público visando garantir essa arrecadação legalmente falando e devolver isso logicamente para o município para o estado então é essa nossa proposta o CRC em nome do presidente Samir está aqui à disposição no que disse até o deputado a respeito das novas legislações que a gente tem aí você falou do ICM da redução naquele vídeo que eu vi do início enfim o CRC se coloca à disposição aqui lembrando que esse momento é único nós estamos aqui depois desses períodos difíceis que nós passamos não é verdade? mas eu tenho certeza que as perspectivas e as esperanças de dias melhores virão e estamos todos aqui com esse mesmo projeto com essa mesma vontade de fazer acontecer o CRC se coloca à disposição para participar e contribuir com esse projeto grandioso e certamente de sucesso muito obrigada obrigado Gisele em relação fizemos uma reunião ontem Gisele e é uma demanda que a gente viu dos empresários locais em relação ao simples estadual o simples nacional tem um teto de 4,8 milhões 4,8 milhões e o estadual 3,6 milhões a ideia era igualar só que tem um conselho federal que determina que dialoga com a questão do teto mas a gente viu que a gente pode flexibilizar aquela questão da multa e da retirada do simples então eu apresentei um projeto essa semana na assembleia que modifica um artigo que vai facilitar muito a vida de quem ou deixar de pagar por algum motivo ou mesmo em um mês se ele faturar acima da média furando o simples porque ele hoje é penalizado com multa e retirado do simples então é uma demanda que a gente está vendo ou ouvindo em toda a região então nós vamos já já mais uma ou duas semanas botar em pauta e vamos aprovar em relação ao Supera RJ é um projeto nosso da assembleia que a gente criou um auxílio um programa de transferência de renda e dentro da lei também criamos a possibilidade de um empréstimo via AG Rio de até 50 mil reais com um ano de carência e 10 anos para pagar com juros de nada juros zero então o projeto nosso que é aprovamos na assembleia e que em 48 horas teve 30 mil inscritos para tomar um empréstimo em 48 horas então são iniciativas que tomamos na assembleia que visa facilitar também a vida do pequeno empresário então esse empréstimo facilita por exemplo o pequeno empreendedor o dono do restaurante que fechou para ele retomar pagar botar em dia suas contas e voltar a gerar renda e gerar emprego é isso que a gente precisa então parabéns estou vendo que o projeto pesado de algumas dificuldades em relação ao benefício para as famílias a questão do empréstimo está indo bem então obrigado quero convidar quero convidar para falar primeiro vou dizer que vou deixar aberto para qualquer prefeito que quiserem usar da palavra mas estou vendo aqui que me parece que o Zé Almar está encaminhando para que dois prefeitos falem em nome dos prefeitos então queria passar a palavra agora para o prefeito de Barra Mansa Rodrigo W por favor obrigado bom dia presidente prefeito prefeito neto senhores e senhoras lideranças nosso ex-governador pesão bem início dos anos 2000 nós vimos o royalties ser utilizado para investimentos em ações que geravam um custeio muito grande na verdade eram investimentos pequena monta e que resultavam num custeio de comprometimento daquela receita para os anos seguintes o governador pesão ele enfrentou um momento em que o dólar era menos de 4 reais e que o barril do petróleo não chegava a 20 me lembro de uma reunião com ele alguns anos atrás em que comemorou quando bateu 34 dólares o barril do petróleo hoje nós temos o barril a quase 90 e o dólar quase a 7 é um momento completamente diferente em que nós temos que tirar proveito desse momento para fazer investimentos em infraestrutura para que o dinheiro faça dinheiro e aí deputado André Siciliano a sua ideia foi sensacional de nós podermos garantir que esse recurso ele faça a diferença na transformação das matrizes de investimento de produção de recursos aqui para o interior eu ouvi algumas palavras que me chamaram bastante atenção primeiro do primeiro orador foi o Itamar pelo cluster automotivo ele dizendo de um problema que todos temos enfrentado a margem da Dutra a CCR Nova Dutra ela tem fechado acessos a empresas a fazendas a locais de geração e produção de renda locais inclusive que são muito anteriores à existência da própria Dutra eu vou me remeter aqui a fazenda roxinha que o senhor teve lá em Barra Mansa uma fazenda de 1790 uma das maiores produtoras de cachaça do Brasil produz o gin Amazon que é o melhor gin do mundo teve simplesmente seu acesso fechado pela nova Dutra com uma barreira na porta o sujeito cheio de carga para tirar de dentro da produção e não conseguia isso é uma covardia imensurável penso que a título do que o Itamar colocou esse recurso pode ser utilizado para garantir que esses acessos por exemplo sejam feitos da maneira adequada e que nós possamos ampliar a matriz de geração de recursos à margem da Dutra que é a maior rodovia desse país e que nos demanda sempre investimento Barra Mansa tem uma área especial de negócios pronta há 15 anos asfaltada com posteamento com toda a infraestrutura que não pode ser desenvolvida porque nós não temos o acesso regular para aquele empreendimento se nós tivermos ali um investimento é uma área de 100 mil metros quadrados hoje na beira da Dutra entre Barra Mansa e Volta Redonda que pode receber inúmeras empresas e desenvolver ali emprego geração de renda enfim também foi falado sobre a conexão com a Tiz Amparo e aí quem falou isso foi Marciano o próprio Tamar alguns outros oradores é uma conexão que faz um escape realmente entre Barra Mansa e Volta Redonda e Resende quando de um acidente na Dutra mas nós podemos desenvolver um acesso que conecta com o sul de Minas ligando os extremos e sendo também uma alternativa a esse problema da Dutra vejo como um grande investimento de infraestrutura RJ155 liga Dutra a Rio Santos uma estrada que está precária o último investimento ali foi de 2002 vão fazer 20 anos agora de investimento recentemente caiu uma barreira a estrada caiu próximo aos túneis lá em Rio Claro e houve uma intervenção do Fernando de Jordão junto com o Zé Osmar que garantiu aquele acesso imagine a carga de urânio teria dificuldade para chegar na usina por ocasião daquele acidente uma estrada que não recebe investimento há muitos anos e afeta não a conexão de Barra Mansa ou Volta Redonda com Angra mas a conexão de todo o sul fluminense o acesso de São Paulo do Vale do Paribas Paulista que segue por Barra Mansa Rio Claro Angra mas a gente está falando de conexão de sul fluminense com a a região de Angra e Paraty então a Costa Verde é um investimento extremamente importante penso presidente que o que deve nortear de forma muito clara o pensamento e a decisão é dinheiro que faça dinheiro de forma objetiva e rápida e não seja dinheiro que faça despesa a gente precisa garantir a infraestrutura para que esse dinheiro faça dinheiro e usando como exemplo com os aprendizados que tivemos do início dos anos 2000 onde dinheiro fez muita despesa e hoje não se consegue manter o resultado daqueles investimentos daquele momento são prédios empreendimentos delegacias caindo aos pedaços porque foi investimento que fez despesa muito obrigado eu logicamente a gente viu muitas demandas aqui e a gente tem consciência que o recurso também não dá para tudo mas eu não tenho dúvida prefeito Rodrigo que a gente vai conseguir avançar muito aqui na região e também disponibilizar recursos para reforma para ampliação para fazer construir e pavimentar uma estrada uma paralela a Dutra para que a gente possa ter o caminho em relação ao cluster do automotivo está bem encaminhado questão da ponte questão da ligação inclusive a entrada de Porto Real está bem encaminhado as discussões eu queria vai vai cantar ou vai falar o nosso prefeito Pinheiral Ednardo só não pode ser pavão misterioso vou só falar presidente valeu bom boa tarde a todos primeiro agradecer a Deus pelo dia de hoje queria cumprimentar todos aqui presentes um agradecimento especial ao nosso presidente da LERJ sinta-se a vontade aqui na nossa região venha mais vezes cumprimentando vossa excelência eu cumprimento a todos os deputados aqui presentes queria também cumprimentar meus amigos prefeitos Zé Osmar Alexandre Rodrigo Diogo que está lá no cantinho nosso anfitrião prefeito Neto que é um exemplo de liderança para a nossa região ao mesmo tempo que ele se coloca como protagonista ele se coloca como um soldado vibrante não somente em Volta Redonda como na região aproveito aqui cumprimentar todos da mesa secretários entidades e eu falo aqui em nome do consórcio intermunicipal de saúde do Médio Paraíba o CISMEPA e vivemos nesses quase dois anos de pandemia nós presenciamos dias muito difíceis mas ao mesmo tempo de união respeito e muita capacidade principalmente agora com a vacinação da Covid os números são muito positivos aqui na nossa região e aí eu faço um destaque em especial a todos os prefeitos secretários de saúde em especial a todos os profissionais de saúde da nossa região e nós temos aqui presidente o nosso hospital regional que no momento de maior dificuldade nossa serviu como retaguarda não só da região Médio Paraíba mas também para as demais regiões do estado do Rio de Janeiro na pior fase de início da pandemia onde nós não tínhamos vagas de CTI e vários pacientes de outras regiões foram transferidas para o hospital Zilda Arms e hoje nesse momento logicamente pós-pandêmico de início da retomada das atividades nós já estamos lá com 150 leitos de UTI funcionando em sistema híbrido ou seja atendendo outras patologias aqui da nossa região mas o hospital ainda requer uma certa atenção principalmente na área cirúrgica ou seja a gente precisa botar o hospital regional para funcionar na sua plenitude então a gente aqui tem um ofício que eu aproveito a oportunidade para passar a mão de vossa excelência logicamente com os principais tópicos que irão fazer com que o hospital regional funcione na sua plenitude e assim atendendo não só a região Médio Paraíba mas como fortalecimento do sistema único de saúde no nosso estado do Rio de Janeiro então mais uma vez eu aproveito para agradecer essa sua atitude enquanto presidente da LEG se mostrando um pacificador no momento mais crucial da retomada de crescimento do estado como o senhor bem falou ontem o estado do Rio nunca caminhou tão bem com as relações entre as outras entidades poder judiciário executivo legislativo na sua presidência da casa da Assembleia Legislativa muito obrigado que Deus nos abençoe obrigado prefeito Ednardo primeiro ontem mesmo a conversa que tivemos com os prefeitos no início da tarde já liguei na secretaria já falei com a Raquel e a gente precisa logicamente foi muito muito importante o hospital nesse período de pandemia ajudando não só a região como todo o estado do Rio de Janeiro e eu tenho a honra de ter o meu nomezinho lá numa plaquinha lá que eu participei da inauguração com nosso amigo pesão governador precisamos fazer modificar o contrato com a OES precisa fazer um aditivo para que a gente possa ter média alta complexidade cirurgias e também cirurgias eletivas vamos estar falando nos próximos dias muito sobre isso tá prefeito Ednardo e todos os demais prefeitos aqui presentes e mais ainda nós temos um compromisso do nosso reitor que a partir de fevereiro do próximo ano é isso Londres que a gente já vai ter uma parceria da universidade com o hospital uma residência e os cursos superiores a partir de agosto então faz o vestibular no primeiro semestre isso não é isso eu peguei o São Pidão emprestado do pesão Santinho que pede tudo então é o seguinte em relação essa demanda dos prefeitos é comum a todos os prefeitos da região a gente vai falar muito sobre isso na próxima semana para que a gente possa mudar o perfil nesse momento do hospital a única dificuldade é a questão da contratação e a gente vai tentar fazer um aditivo lá estou conversando já com o secretário e com a Raquel sobre essa possibilidade eu antes de passar a palavra para a deputada Célia pergunto se há algum outro prefeito ou prefeita Deise quer usar a palavra prefeita Fulani faz uma saudação então Fulani por favor Boa tarde a todos saúdo aqui o presidente André Ciliano prefeito da minha cidade prefeito Rodrigo Drabi saudando o prefeito Rodrigo Drabi eu saúdo a todos os prefeitos aqui presentes saudando o deputado Marcelo Cabrileiro da minha cidade eu saúdo a todos os deputados aqui presentes saudar aqui o governador Pesão pelas falas de todos aqui tamanhas dificuldades que o senhor enfrentou os desafios e hoje nós vemos aqui essa iniciativa do presidente da LERJ deputado André Ciliano na criação do fundo soberano saudar aqui os vereadores meus amigos vereadores de Barra Mansa falando em nome de todos os vereadores aqui da região do Médio Vale Paraíba minha palavra é só de agradecimento a atitude do senhor frente à LERJ através da emenda que o senhor criou junto dos outros deputados e que vai possibilitar o estado criar esse fundo e economizar pensando no futuro para trazer investimentos de obras estruturantes sociais e culturais em todo o estado parabéns André parabéns a todos os deputados e nós aqui da região no Médio Vale do Paraíba esperamos que os investimentos cheguem para que traga um desenvolvimento que a nossa região merece grande abraço a todos obrigado obrigado Furlane mais uma vez agradecer o carinho e a atenção do dia de ontem deputada Célia Jordão por favor bom dia presidente André Siciliano gostaria de saudar nessa manhã de sexta-feira o anfitrião prefeito Neto e com todo carinho nos recebe a todos no seu município saudar a todos os prefeitos que estão participando deste brilhante evento de iniciativa desta casa em especial do nosso presidente André Siciliano a todos os vereadores vice-prefeitos secretários e entidades parabenizar a fala de todos em especial a dos reitores das universidades da UF o ERG a FOA que pautaram com muita propriedade a necessidade da capacitação dos nossos jovens dos nossos trabalhadores presidente porque o desenvolvimento social ele não está desatrelado do desenvolvimento econômico vossa excelência bem sabe que dentre as lutas que eu venho travando aqui dentro da casa é a retomada da indústria naval que muito dialoga com o polo metal mecânico com a siderúrgica que aí está sediada no município de Volta Redonda e nós vivenciamos muito nessa questão desse movimento pós-pandemia o desejo dos empreendedores o desejo do poder público de poder alavancar a economia do estado do Rio de Janeiro que sempre foi um estado de vanguarda no nosso Brasil então a criação desse fundo soberano que passa a ser um fundo de investimento para o estado do Rio de Janeiro ele tem por objetivo como vossa excelência disse auxiliar a retomada dessa da economia do nosso estado não é todos os prefeitos que aí estão presentes nesse momento da manhã estão ansiosos pelas soluções e assim como os empreendedores dos entraves e dos muitos entraves dentre eles o que o senhor pautou que vai estar apresentando um projeto de lei sobre a questão do simples nacional e do simples do estado que eu também tive a oportunidade de ouvir essa mesma queixa quando estive no município de Itaperuna na sede regional da Firjan falando sobre isso e essas dificuldades dentre outros então eu acho que esse debate ele tem na escuta o objetivo também de colher essas questões que nós precisamos avançar no nosso estado do Rio de Janeiro para novamente atrair os investimentos então parabéns a todos a casa muito bem capitaneada pelo presidente André Siciliano saudar meu colega deputado Marcelo Cabelereiro está com toda certeza ao lado de todos para que nós possamos avançar então eram essas as minhas palavras presidente e parabenizar mais uma vez pela iniciativa Obrigado Obrigado Célia queria passar agora a palavra para uma saudação estadual Ronaldo Anqueta por favor Bom dia a todos bom dia presidente bom dia bom dia prefeitos secretários na verdade presidente primeiramente eu quero te parabenizar por apresentar a proposta de criação do fundo soberano a gente sabe que é uma proposta que tem o objetivo de trazer sustentabilidade para o povo do estado do Rio de Janeiro e o mais importante de tudo presidente é olhar para o senhor e ver o quanto o senhor constrói tudo coletivamente não só dentro da casa mas fora quando o senhor traz a oportunidade da gente trazer o diálogo com os prefeitos com os vereadores com o setor produtivo a gente tem a certeza que vai ser um resultado muito grande para o estado do Rio de Janeiro e o mais importante disso tudo é que o povo só tem a ganhar e se desenvolver muito obrigado pelo carinho que Deus te abençoe e que o senhor continue sendo esse líder que o senhor é obrigado Ronaldo obrigado pelas palavras bem nosso Marcelão por favor para encerrar o Neto não quer falar mas depois vamos fazer um apelo para que ele possa só encerrar o encontro por favor Marcelo bom dia senhoras e senhores bom dia presidente André Ciliano quero parabenizar a belíssima gestão que você faz frente à Assembleia Legislativa prova disso foram os recursos devolvidos ao estado do Rio de Janeiro para melhorar a qualidade de vida do nosso estado quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes principalmente o prefeito do meu município de Barra Mansa prefeito Rodrigo Drabre e dizer que comungo com as suas ideias e seu pensamento que aqui foi falado quero também agradecer a presença do deputado Ronaldo Aquieta a Célia Jordão os vereadores presentes vereadoras e dizer que ouvi aqui várias entidades vários representantes colocando seu ponto de vista na questão do funcionamento do estado então presidente mais uma vez quero parabenizar que é importante a gente ouvir as pessoas que fomentam os postos de trabalho do nosso estado fomenta a economia do nosso estado e quando assumi o meu mandato de deputado no dia 2 de fevereiro de 2019 assumi um compromisso com a maioria das entidades aqui que se manifestaram e ao longo desses anos frente à Assembleia Legislativa eu tenho trabalhado para ajudar nossas empresas ajudar a fomentar os postos de trabalho porque muitas das vezes é muito fácil você criar fundo fundo para lá fundo para cá e depois esse fundo ter uma colocação diferente daquilo que foi proposto então está aí nós estamos trabalhando na questão do fundo soberano que é um fundo para fomentar a geração de renda e postos de trabalho que muitas das vezes a gente pega principalmente os governantes que administram mal o nosso estado e aquele fundo que é aquele que é criado para determinado segmento para que a gente possa fomentar nosso estado ele é desvirtuado ou seja não é para fazer aquela determinada ação então presidente parabéns eu espero que esse fundo soberano que é a intenção nossa de deputados principalmente de vossa excelência que seja aplicado esses recursos naquilo que foi criado não é amanhã ou depois a gente tirar esse recurso ou não investir o dinheiro desse recurso aonde precisa foi falar de infraestrutura no nosso estado e principalmente no médio paraíba a gente precisa melhorar as nossas rodovias a gente tem que ajudar as empresas ajudar aquele que gera emprego gera renda porque quando você não faz isso com certeza aquele que está lá na ponta aquele empresário que está passando a dificuldade na sua empresa que não tem apoio do governo ele vai desempregar ele vai fechar a sua empresa ou vai para outro estado nós estamos no estado do Rio de Janeiro aonde temos os maiores tributos ninguém aguenta o estado do Rio vive perdendo empresa para outros estados então a gente tem que virar o jogo a gente tem que fomentar sim o polimetal mecânico a gente tem que igualar o incentivo aos diversos municípios do nosso estado no passado o Barra Mansa foi prejudicada eu acho que agora nós temos que colocar sim os municípios igualdade verificar a vocação de cada município e dar apoio nós não temos que fazer guerra fiscal entre municípios já acontece entre estados nós temos sim que ouvir os prefeitos ouvir os vereadores ouvir as entidades de classe para que a gente possa trabalhar junto para que a gente possa tirar o estado do atoleiro que se encontra hoje quero dizer também que no dia 7 de 12 nós vamos inaugurar a comissão do comércio varejista na Alerj para que a gente possa estar ouvindo todo o comércio varejista do nosso estado do Rio de Janeiro para que a gente possa estar implementando leis apoiando todo o comércio varejista já foi falado do polimetal mecânico indústria automobilística enfim quero assumir um compromisso com todos vocês aqui todos que usaram a palavra vou trabalhar sim para que a gente possa tirar o Rio de Janeiro do estado do atoleiro não sou deputado para criar impostos sou deputado para apoiar quem gera emprego gera renda e gera postos de trabalho presidente parabéns pela essa iniciativa e eu tenho certeza que a gente vai colocar em prática todo esse processo que vossa excelência criou e tenho certeza que eu tenho apoio de todos os deputados e deputados da Assembleia Legislativa meu muito obrigado obrigado Marcelo quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos agradecer a presença dos prefeitos vereadores secretários das entidades dos representantes das entidades quero em nome da Assembleia Legislativa agradecer o carinho aqui com quem fomos recebidos Luciano da TV Alerj Rui nosso assessor Priscila aqui do cerimonial Cris todos aqui todos da equipe que está está conosco hoje aqui então meu muito muito obrigado mais uma vez aos prefeitos nós vamos dar encaminhamento vamos fazer uma uma ata dessa reunião depois é vamos alguns pontos aqui que dá para acelerar agora para fazer vamos dar sequência então eu quero agradecer e aqui eu encerro a minha participação vou pedir o Neto que não queria usar da palavra para encerrar o encontro vai aqui meu muito obrigado em nome do prefeito Neto do prefeito Rodrigo em nome da participação dos deputados aqui Célia Ronaldo Marcelo também quem ficou até agora aqui a Margarita aqui a Abdala o Leonardo o Itamar as pessoas que estiveram aqui nos acompanhando via Zoom e também para a TV Alerj muito muito obrigado com a palavra prefeito nosso anfitrião Neto boa tarde a todos e a todas eu gostaria de cumprimentar ao André o Ronaldo a Célia o Marcelo Cabileireiro e cumprimentando a vocês eu agradeço primeiramente em especial a lei que beneficiou Walter Redondo e Barra Massa eu tenho certeza que esse agradecimento eu falo em nome do meu amigo Rodrigo também e eu quero agradecer em especial a você André e ao Marcelo Cabileireiro que escreveram a história desses municípios que vão ser beneficiados com essa lei e com certeza vai escrever a história porque vai ser esses dois municípios antes e depois dessa lei eu queria cumprimentar o meu amigo Pesão e a Maria Lúcia hoje quando você fala que o Estado tem dinheiro eu não tenho dúvida que nós devemos muito a lei de responsabilidade e a recuperação fiscal do município e eu acompanhei a luta do Pesão eu não tenho dúvida que você teve uma participação importante nisso Pesão queria cumprimentar todos os prefeitos anunciar que a nossa região vai ter em breve o presidente da federação da associação dos prefeitos do Estado do Rio de Janeiro que tem o apoio de toda a nossa região que é o prefeito de Resende com certeza vamos estar muito bem representados toda a nossa região vai crescer com isso uma salva de palmas que ele merece queria cumprimentar a nossa prefeita Deise cumprimentar os nossos Zé Osmar Cefiotti cumprimentar o nosso presidente do nosso consórcio parabéns por mais essa conquista eu tenho acompanhado ontem e hoje o André e com certeza o nosso hospital vai salvar vidas ele foi criado para isso eu não tenho dúvida disso queria agradecer muito a você Ricardo Lott eu acho que o que vai acontecer na nossa região é uma conquista de todos que sempre sonharam em ter a UERJ na nossa região eu não tenho dúvida amigo que em breve o nosso hospital regional vai virar um hospital da UERJ como é o do meu amigo doutor Munir Rafu lá o Pedro Ernesto Pedro Ernesto eu acho que o nosso caminho é esse nós precisamos salvar a vida e essa parceria é muito importante Ricardo obrigado aí em nome da nossa região pela vinda da universidade de saúde pública na nossa região obrigado eu queria André parabenizar toda a equipe da Alerte que está aqui hoje os profissionais que fizeram e fazem um trabalho magnífico ontem o Rodrigo no discurso dele falou que nunca nós tivemos a oportunidade de ter um presidente da assembleia tão presente ouvindo os prefeitos como você faz olha André você está fazendo a diferença nesse estado você e os nossos parceiros teus parceiros deputados que unidos estão fazendo a diferença para o estado do Rio de Janeiro esse fundo soberano vai ser o futuro do nosso estado com toda certeza vamos como disse o Rodrigo vamos construir vamos avançar eu tenho a felicidade de estar hoje aqui na nossa cidade na nossa região com você acompanhando aí a tua maneira de trabalhar eu nunca vi ninguém fazer o que você faz resolve na hora eu tenho certeza que todos os pedidos que você está ouvindo aqui do aeroporto regional até o problema do Detran até o problema mais pequenos que foram falados aqui eu já vi eles se movimentando olha deputados que estão aqui que estão lá participando né a minha amiga Célia guerreira Célia Jordão né eu queria mais uma vez amigo muito obrigado muito obrigado por tudo muito obrigado pela tua competência por tudo que você está fazendo por esse estado por por essa região eu acho que é muito importante para todos nós ter na presidência da casa uma pessoa como você eu disse e vou repetir para você gratidão não prescreve né esse estado deve muito para você e somos muito gratos muito obrigado uma grande salva de palmas para a Assembleia Legislativa e Poder mais uma vez muito obrigado está encerrada aqui a nossa reunião obrigado obrigada obrigado Obrigado.